Fala meu povo! Câmera pra lá e câmera pra cá Um, dois, ação Essa água do ribeirão Ela tá mais quentinha Pode ser que o ea tá gelado desse jeito Uh, uma gazela Ah, queria me acostumar com esses tipos de pescaria Mas não me acostumam não Ai, ai, ai Capaz, toma bem quase Um, dois, dois Encer É um cruel, né? Não tem jeito, mas se eu olhar o lugar Se eu olhar o lugar Você fala assim Porra Eu falei disso para que o dia cair Entendeu? Ninguém vai tomar Você vai pegar o peixe Um buraquinho para descer Você vê que ele está com a cor até bonita, né? Peixe saudável, né? Aqui Pode passar um arrozão Já tirei a rede da mesa do mata Não gosto de pegar pião, não Pode pegar só é Mandita Ele lá está carregadinho Aí Dá para fritar, não dá, não? Dá para fritar? Oxe Que se dá Bonito, saudável Dois cascudinhos amarelinhos E o piau Acabou de jogar a rede aqui Deu mais de um minuto de vídeo já, não deu? Uma pena Vou nadar sem as mãos Olha Olha Eu nem sei nadar Eu nem sei nadar Eu não sei o que é bruto Não sei o que é Não é perfeito Essa aqui eu acho que não pegou nada não Só duas traíras e uns dois piau Está bom demais Tá? Cadê ela? Nossa Que cuidado Amarela Olha E aqui é Vígina E aqui Não tem essa aqui de armadilha Não tem como pegar uns peixinhos Olha Vou mostrar para vocês depois Foi um tanto de rede Que nós não quis colocar na água, né? Isso Claro Nós botamos quantas redes? Seis? Seis Só para pegar uns peixinhos Só conhecer o rio Comer uns peixinhos Pegar uns peixinhos Para nós fritar Porque se nós pega E põe isso tudo de rede Que eu tenho ali na água Aí vocês iam fazer o que? É destruidor da natureza É Como é que é o nome? Você devia ser preso O que vocês estão fazendo É um crime Peixinho à toa É crime Amarelo A boca Olha onde vem pegar E olha para vocês verem O criou onde pegou o piau Ah, a boca do cão Incrível, né? Não para entender nada Vamos embora Pode desligar, hein? Tamo junto Tchau Tchau Tchau